O que é o número de equações geradas? O número de variáveis, tá bom? Já já a gente chega lá e explica direitinho. Então vamos fazer todo o exercício, é bem longo, tá? Então acompanhem tudo e eu vou aproveitar que vai ter uma situação aqui também quando a gente vai colocar o θ lá, né? Quando a gente vai fazer o circuito de compensação que fica diferente. Então prestem bastante atenção. Muito bem, pra começar, de novo vamos fazer aqui pelo canto noroeste e aí vai dar 8, 2, 20, 8, 2 e 15, tá? Essa aqui é a solução básica inicial, perfeito? Então por essa solução básica inicial aqui, nós vamos procurar verificar se ela é ótima, só que aí vai acontecer o que nós chamamos de degenerescência, tá bom? Então eu tô aqui acompanhando aqui, eu tenho já meu rascunho do lado aqui, pra que se eu errar a gente já corrija a tempo. Então muito bem, a solução básica já foi dada pelo canto noroeste, tá ali. Então agora a gente começa com as variáveis básicas, os coeficientes e a substituição do C e J. Então, variáveis básicas são onde tem números lá, onde a gente fez o transporte, né? Eu sempre li dentro daquela parte da tabela. Então é o X1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3 e por fim o X4, 3. Tá bom? O sistema aqui tá balanceadinho, certinho, agora substitua aqui tudo por C, né, que é os custos. Custo 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3. Menos o 1, menos o 1, menos o 1, menos o 2, menos o 3, menos o 4, menos V1, menos V2, menos V2, menos V2, menos V3, menos V3. Perfeito, beleza? Agora aqui, substituindo o C e J, quer dizer, substituindo os custos Ali estão os custos, tá? A gente vai sempre voltar nessa tabelinha aqui inicial pra ter os custos de transporte Então o custo 1 é 12, 1, 2 é 9, 2, 2 é 12, 3, 2 é 9, 3, 3 é 5 e 4, 3 é 8 Menos o 1, menos o 1, menos o 2, menos o 3, menos o 3 e menos o 4 Menos o 1, menos o 2, menos o 2, menos o 2, menos o 2, menos o 3 e menos o 3 Tudo igual a 0 A gente faz aqui agora aquele esqueminha, né? Então a gente chama o 1 de 0 Se o 1 de 0, eu vou fazer alguns rascunhinhos aqui, tá? Então, ó, vai ficar 12 menos 0, menos o 1, igual a 0 Resolvendo essa equação, o 1 é 12 Aí aqui a outra, ó 9 menos 0, menos o 2, igual a 0 Resolvendo aqui, o 2 vai dar 9 Só lembrando que a gente precisa achar o valor das variáveis A primeira, eu escolho o valor que eu quiser Tá bom? É o que eu quiser mesmo, é um número real Tá? Mas normalmente indica-se escolher Pra primeira variável, a primeira que aparecer aqui em cima O valor 0, que fica mais fácil pra você achar o valor das outras Tranquilo? Muito bem Agora, eu sei que o V2 é 9 Então 12 menos 9, 3 Então o 2 vai ser 3 O V2 é 9 9 menos 9, 0 O 3 também deu 0 Agora, sabendo o 3, eu acho o V3 5 menos 0, 5 V3, portanto, vai ser 5 Se V3 é 5 8 menos 5, 3 O 4, portanto, é 3 Muito bem De posse desses valores A gente vem aqui agora nas não básicas O que são as não básicas? Onde não tem elemento nenhum ali, ó Essas aqui, ó Tranquilo? Beleza Então vamos ter X1, 3 2, 1 e 2, 3 Agora aqui 3, 1 4, 1 e 4, 2 Perfeito? Colocando os coeficientes Teremos C1, 3 C2, 1 2, 3 3, 1 4, 1 4, 2 Menos o 1 Menos o 2 Menos o 2 Menos o 3 Menos o 4 Menos o 4 Menos o V3 Menos o V1 Menos o V3 Menos o V1 Menos o V1 Menos o V2 Não tem igual a 0, não O valor Aí aqui agora a gente vai pegar os custos Lá naquela tabela sempre Então vamos lá 1, 3 8 2, 1 13 2, 3 6 3, 1 7 4, 1 e 4, 2 3 e 2 Então vai ser Menos Agora já substituímos 1 é 0 V3 é 5 O 2 é 3 V1 é 12 O 2 é 3 V3 é 5 O 3 é 3 V1 é 12 O 4 é 3 V1 é 12 O 4 é 3 E V2 é 9 Então aqui ficou 8 menos 5 3 13 menos 3 10 Menos 12 Menos 2 Menos 8 Tira 6 Menos 2 Menos 15 Tira 7 Menos 8 Menos 12 E aqui Menos 12 Tira 2 Menos 10 Para a solução ser ótima Esses valores teriam que ser todos positivos Como deu pelo menos um negativo Na verdade deu vários negativos Essa solução ali Não é ótima Não é ótima Perfeito Aí aqui eu escolho a variável que entra Como vai ser? Eu pego os valores negativos E escolho o de Maior valor absoluto Que é o 12 E vejo qual que é A variável que ele estava ligado É x41 Então x41 Vai ser a variável que entra Perfeito? Muito bem Então vamos aqui Cadê? Aí aqui a gente faz uma tabela rapidinho A gente põe aquela solução 8, 2, 20 8, 2, 15 E aí a gente pega a variável que entra na x41 Então na x41 eu coloco o θ Certo? Ao colocar o θ aí Muito bem Aí aqui já vai dar a primeira observação Presta atenção Eu tenho que fazer Lembrando que isso aqui chama-se Circuito Circuito De Compensação Compensação Muito bem Eu tenho que colocar no 8 E como ele é mais No 8 entra menos E no 15 também entra menos Para fechar o circuito Eu teria que colocar aqui Oh, mas que bacana Aqui não tem número Porque eu só posso colocar o θ Tirando o que entra Nos outros tem que ter número Aqui não tem Então Faz de conta Não Vou colocar de pretinho aqui Bem no cantinho Faz de conta que eu tenho um aqui Esse aqui é par desse Então se eu tivesse começado por aqui Aonde que eu colocaria os números? Eu colei ele Como ele é positivo Ia ser no 2 No 2 Isso No 2 Só que aqui agora Aqui assim No 2 Nesse 2 aqui E no 8 Confere? Beleza Então agora eu fechei o circuito Então eu finjo que eu tenho ali E monto um outro circuito Então eu fiquei Digamos assim Com um circuito dentro do outro Basicamente é isso Assim era 1 Mas não fechava Porque não tinha ali Aí eu construí aqui É como se fosse uma dobra Entendeu? Como se eu estivesse pegando esse elemento aqui Puxando pra lá Se eu dobrasse Fechava um grande circuito Como esse é positivo É negativo Esse é positivo Esse é negativo Esse é positivo E esse é negativo Tá bom? Então feito isso Eu olho os negativos Agora aqui eu tenho 3 negativos 8 8 e 15 Enquados com teta com negativo Então eu escolho o de menor valor No caso aqui 8 E aí monto a nova solução Vamos lá 8 menos 8 é 0 2 mais 8 é 10 20 Aí aqui vai ser 0 10 15 menos 8 é 7 E aqui é 8 Perfeito? Então essa é a nova solução Que eu vou chamar de 1 Muito bem Aí agora eu tenho que testar A ótimalidade dela Tá? Então vamos começar Aí eu pego as variáveis básicas Então vai ser VB X12 X22 X33 4143 Perfeito Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 equações Coloco os coeficientes 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 1 E 4, 3 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 1 E 4, 3 Certinho As posições Menos o 1 Menos o 2 Menos o 3 Menos o 4 Menos o 4 Tranquilo? Menos V2 Menos V2 Menos V3 Menos V4 Menos V4 Tudo aqui Igual a 0 Perfeito E agora eu coloco O valor de cada custo Tá? Aí eu volto sempre nessa tabela inicial Aqui pra achar os custos 1, 2 É 9 2, 2 É 12 3, 3 É 5 4, 1 É 3 E 4, 3 É 8 Perfeitamente Menos o 1 Menos o 2 Menos o 3 Menos o 4 Menos o 4 Menos V2 Menos V2 Menos V2 Menos V4 4, não Aqui é 1 V1 Perdão, gente Conferindo aqui 1, 2 2, 2 3 3, 4, 1 4, 2 Menos V2 Perfeito Muito bem Só que aqui Aconteceu O que nós chamamos de Degenerescenciar Por quê? Perceba que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 equações Estão aqui as 5 equações E eu tenho 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7, então eu tenho 5 equações E 7 variáveis Aí a gente fala Ah, professor, como é que só sabe que tem 7? Quantos os U que eu tenho? 1, 1, 2, 3, 4 Tem 4 U Quantos V? V1, V2, V3 3 V 4 U Com 3 V 7 Quantas equações? 1, 2, 3, 4, 5 5 equações e 7 E a diferença Tem que ser No máximo 1 Sempre o número de variáveis Tem que ser 1 a mais Então Está faltando Na verdade Está faltando Equação Tá bom? Professor Como é que eu Equilibro isso? Alguém pode me perguntar Se está faltando Equação Eu tenho que gerar Mais uma equação Aqui Para gerar Mais uma equação Eu tenho que colocar Um número aqui Então eu vou colocar Um número Que eu chamo de A E esse número A É um número Muito pequeno Muito pequeno No bom e velho Dialeto mineiro Ele é conhecido Como Quais nada O A é quase nada Ele é um Tiquinho de nada Tá bom? E o A Eu vou colocar Então Em um desses lugares Que está livre Qual lugar? Em qualquer lugar Desde que Na onde eu colocar Não forme um circuito Tem algum lugar Que forma circuito? Tem Aqui Se eu colocar Aqui O A Aqui 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 Está vendo? Não tem um circuito Não pode Posso colocar Aqui 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 E aqui Em qualquer um Só aqui Que eu não posso Então nesse aqui Nesse meu exemplo Aqui Eu não posso colocar Posso colocar em qualquer Uma das outras Vou colocar aqui Então Eu tenho Uma variável nova Que é o X32 Aí eu vou pôr aqui X32 Com C32 Menos O 3 Menos V2 Igual a 0 3,2 Aí eu olho aqui o custo É 9 9 Menos O 3 Menos V2 3 e 2 As variáveis continuaram As mesmas Não aumentaram E as equações Aumentaram Agora eu tenho 6 equações E 7 variáveis 6 equações E 7 variáveis Isso aí É o que eu preciso O número de variáveis Tem que ser 1 a mais Lá estava sendo Quantos a mais? Lá estava sendo Mais 2 Não pode Tem que ser 1 no máximo Certo? Então agora Vou calcular O valor das variáveis O 1 A gente chama De 0 Então vamos de cabeça Aqui calculando o resto Sem errar Se o 1 é 0 V2 vai ser 9 Se V2 é 9 12 menos 9 3 O 2 é 3 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mas aonde A gente vai descobrir Aqui embaixo Tem V2 Se o V2 Não deixei espaço Para o V1 Tudo bem Se o V2 é 9 9 menos 9 É 0 Então o 3 É 0 Se o 3 é 0 5 menos 0 É 5 V3 V3 É 5 Muito bem V2 é 9 8 menos 9 Menos 1 O 4 é Menos 1 Perfeito Se o 4 é Menos 1 Vai ficar 4 Mais 1 V1 Vai ficar fora de ordem V1 vai ser 4 Beleza Feito os cálculos Deixa eu ver Se eu acertei V2 é 9 O 2 é 3 V3 é 5 O 4 É 3 Uai Será que eu errei O 4? Não Não errei não Será que eu peguei O valor errado Meu Deus 9 12 5 3 8 9 Eu acho que Está certo O 4 é 3 V1 é 0 Deixa eu conferir aqui Vamos conferir as minhas equações 3 menos o 4 Menos V1 8 menos o 4 Menos V 3 é 1 Mas aqui Como é? Estou errando Aqui é 3 Aqui é 3 Então vou ter que Conferir aqui Me desculpe aí pessoal Mas foi bom ter errado aqui V2 é 9 mesmo O 2 vai ser 3 Aí aqui O 2 é 3 Onde eu posso achar? Sabendo V2 que é 9 O 3 é 0 O 3 é 0 Se o 3 é 0 V3 é 5 Se V3 é 5 O 4 O 8 menos 5 É 3 O 4 é 3 E V1 Onde que é V1? Aqui 3 menos 3 V2 é 0 Beleza Beleza Agora está certo Feito isso Vamos para as variáveis não básicas As não básicas serão X1 1 X1 1 X1 3 X2 1 X2 3 X3 1 E X4 2 São essas aqui São essas aqui Essa, 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 essa E essa Colocando agora Os custos 1, 1 1, 3 2, 1 2, 3 3, 1 4, 2 Menos o 1 Menos o 1 Menos o 2 Menos o 2 Menos o 3 Menos o 4 Menos o V1 Menos o V3 Menos o V1 Menos o V3 Menos o V1 Menos o V2 Perfeito Uh, aqui não tem 4, 0 Besta Só lá de cima Perdão aí Agora a gente já vai calcular o valor Primeiro a gente pega os custos 1 É 12 1, 3 É 8 2, 1 É 13 2, 3 É 6 3, 1 É 7 E 4, 2 É 2 Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Agora Agora Substitui naqueles valores lá Né A gente pode ir mais pra cima Aí fica melhor Porque eu nunca fico pra baixo aqui Então vai ficar Menos 0 Menos 0 Menos 0 V3 É 5 Menos 5 Menos o 2 É 3 E V1 É 0 O 2 É 3 E V3 É 5 O 3 É 0 E V1 É 9 O 4 É 3 E V2 É 9 V1 É 0 Então O 1 É 0 V1 É 0 O 1 É 0 V3 É 5 O 2 É 3 E V1 É 0 O 2 É 3 E V3 É 5 O 3 É 0 E V1 É 0 O 4 É 3 E V2 É 9 Vai ficar sendo 12 3 10 Menos 2 7 E menos 10 Né? Muito bem Então Sendo assim Não deu Né? Ainda tem negativo Então eu vou ter que escolher a variável que entra Aquela solução Não é ótima Né? Então É a variável que entra É o que tem É o negativo de valor absoluto maior Então é o menos 10 Que é o x4 2 Então vamos pra mais uma rodada Né? Beleza pura Vamos ver aqui Monta a tabela Com a última solução 10 10 20 A 10 7 8 Né? E aí pediu pra entrar o valor Na célula 4 2 Perfeito? Célula 4 2 Então Agora é só olhar daqui Na célula 4 2 Eu entro com θ E formo um circuito Então vai ser aqui Aqui o circuito montadinho Aqui Então ele é mais Então vai ficar Menos θ Mais θ Menos θ O θ O θ Tem o valor negativo O menor Certo? O menor aqui é A Que A sempre é menor Vamos para a segunda solução Depois da básica, né? Lógico A segunda encontrada Muito bem Então 10 20 A menos A é 0 Não põe nada 10 mais A é 10 7 menos A é 7 Aqui é A E aqui é 8 Beleza Essa é portanto A nova solução 2 Bem Vamos fazer o teste De otimalidade nela Não vai ter Porque tem A Enquanto tiver A A ainda não é a solução Vai ter que seguir O prospecto, né? Então é x12 22 33 41 42 E 43 41 42 E 43 43 43 Coeficiente C12 C22 C33 C41 C42 C43 Perfeito? Perfeito? Deixa eu ver aqui Essa aqui eu já posso tirar Preciso mais dela Menos U1 Menos U2 Menos U3 Menos U4 Menos U4 Menos U4 Menos U4 Menos U2 Menos U2 Menos U2 Menos U3 Menos U3 Menos U1 Menos U2 Menos U4 Menos U4 Menos U4 6J, tá bom? Vamos pegar aqui agora os custos. 6J é o valor dos custos. 1, 2 é 9, 2, 2 é 12, 3, 3 é 5, e aqui na última linha, 3, 2, 8. 6J, menos E2, menos E2, menos E3, menos E1, menos E2, menos E3. perfeito, e aí o 1 é 0, aqui certinho 6 equações e 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 7 variáveis está certinho, 1 é menos então se o 1 é 0 V2 é 9 se V2 é 9 o 2 é 3 daí pulo, 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 pulo posso vir para cá se V2 é 9 2, menos 9 menos 7, o 4 vai ser menos 7 se o 4 é menos 7, vai somar aqui V3 vai ser 15 se V3 é 15 5 menos menos 15 menos 10 então o 3 vai ser menos 10 se o 4 é menos 7 vai somar V1 vai ser 10 perfeito? então vamos ver aqui se eu acertei V2 é 9 V2 é 9 U3 é U2 é 3 U4 menos 7 V1 é 10 V3 é 15 e U3 é menos 10 certinho vamos conferir ali para não errar no exercício variáveis não básicas coeficiente e aqui já vai ser o valor que não tem igual a 0 então pegando as não básicas essa, 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 essa X1 é 1 1 3 2 1 2 3 3 1 e 3 2 C 1 C 1 3 C 2 1 C 2 3 3 1 3 2 menos o 1 menos o 1 menos o 2 menos o 2 menos o 3 menos o 3 V1 V3 V1 V3 V1 menos V1 menos V2 primeiro pego os valores dos custos então é C1 é 12 C1 3 é 8 2 1 é 13 2 3 é 6 3 1 é 7 3 2 é 9 muito bem peguei os custos substituindo os U1 1 aqui é 0 e V1 é 10 U1 é 0 e V3 é 15 U2 é 3 e V1 é 10 U2 é 3 e V3 é 15 U3 é menos 10 então vai ficar mais 10 e V1 é 10 U3 é menos 10 então vai ficar mais 10 U3 U1 não é precisou né perfeito e V2 é 9 menos 9 então vou ter 12 menos 10 é 2 menos 7 aqui é 0 aqui é 0 aqui dá menos 18 menos 12 aqui vai dar 7 e 10 perfeito? então feitas as contas já verificamos para a nossa alegria né como diz o outro que tem 2 negativos esse aqui fala para mim que a variável que vai entrar agora é 23 eu já sabia que não ia dar né porque tinha um A então